Cara, olha o que eu ganhei aqui, cara. Olha só. Minha menina pediu um donuts aqui. Pedi um donuts. Um donuts. Donuts. E aí pedimos, sim, 700, né? Donuts. E aí, porra, eu não sei por que caralhos, como caralhos a pessoa descobriu que eu que pedi o negócio. Ah, é porque eu fiz o Pix, né? Pô, mas será que ela reconheceu pelo meu nome? Pô, meu nome é meio... É, meio escroto. Simplesmente, além dos donuts, eu recebi isso aqui, cara. Pô. É loucura, não? Do nada, minha mulher falou, ué, veio uma caixa a mais. Aí eu falei, porra, caixa a mais do que, né, Beatriz? Devolve essa porra, né? Tipo, porra, veio errado, né? Aí depois a gente come, porque, porra, eu não me responsabilizo, né? Pintou aqui em casa, eu vou comer. Falei, ó, já devolve essa porra logo que eu não quero problema. E aí, abri... Caralho, meteram essa, mané, ó. É de que essa porra, hein? Bom, hein? Esse aqui é só, meu. Vou fingir que eu não comi 14 hoje, né? Não aguento mais comer. Só comi pelo... Ai, esse era de chocolate! Meu Deus, comi um de creme, mano. Muito bom de creme, não tô reclamando. Porra, aí é foda, mané. Aqui o ar, olha o ar. Chocolatezinho aqui, recheado. Chega, tira isso aqui daqui, ó, Beatriz, senão eu vou comer tudo. Por favor. Pelo amor de Deus. A merda aí, ó. A merda. Pô, sujei tudo, mané. É o que eu falo. Bom, deixa eu... Caralho. Que pariu. Ai, babu reto, cara. Bom. Ô, 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 ô. Que isso? Tá com o teu bordão aí, cara? Tá com o teu bagulho aí, cara? Caralho. Ai, vou te falar. Irmão. Hum, porra. Pô, enfim. Obrigado, cara. Aí eu... Ao New York Donuts. Fiquei feliz. E obrigado a vocês aí, né, do chat. Eu sempre vou agradecer a vocês, porque... Se não fosse vocês pra fazer esse idiota que eu sou... Uma subcelebridade, eu jamais ganharia... Dez donuts de graça. Né? Porra.